Quando foi anunciado que The Last of Us ganharia uma série na HBO, houve muita expectativa dos fãs sobre quem interpretaria os principais personagens do game, Joel e Ellie. Por fim, Joel ficou com Pedro Pascal, enquanto Ellie foi para uma atriz que já tinha uma familiaridade com a HBO, Bella Runcsey. A atriz é mais conhecida por seu papel como Lyanna Mormont em Game of Thrones, e apesar da pouca idade, coleciona elogios da crítica e indicações a prêmios ao longo de sua curta carreira. Hoje, trazemos 10 fatos sobre Bella Runcsey. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvicio estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Isabella May Runcsey nasceu em 30 de setembro de 2003, em Nottingham, no Reino Unido. Ela começou a atuar muito cedo, ainda aos 4 anos de idade, estrelando muitas produções amadoras como Amarilles em The Musician e Molly em Annie. Após 7 anos em uma escola de artes cênicas, Bella conseguiu uma vaga na Television Workshop, uma organização do Reino Unido que treina jovens em atuação para TV, cinema, rádio e teatro. Foi a partir daí que ela começou a fazer testes para atuar profissionalmente. 5 – Bella Runcsey Bella Runcsey tinha apenas 12 anos quando foi escalada para seu primeiro papel creditado, a Lyanna Mormont de Game of Thrones. Inicialmente, Lyanna apareceria apenas na sexta temporada, mas a atuação de Bella tornou a personagem tão imponente que os produtores deram um jeito de mantê-la até a última. Em sua estreia, o The New York Times a definiu como o grande destaque da sexta temporada. Em entrevista ao Cut, Bella Runcsey mencionou que a força e ferocidade de sua personagem em Game of Thrones a ajudou a desenvolver confiança, pois ela aprendeu a lidar com o nervosismo e a ansiedade em qualquer situação. 6 – Bella Runcsey Um dos primeiros trabalhos de Bella Runcsey pós-Game of Thrones foi no longa-metragem Apenas Nós, de Tom Bird, e em 2019 ela estava no elenco de Judd Muito Além do Arco-Íris, filme indicado ao Oscar onde viveu Lorna Luft, uma das filhas de Judd Garland. Entre 2018 e 2020, Bella foi a voz de Hilda na série homônima da Netflix. E por falar em Netflix, a plataforma foi a casa de Bella Runcsey por um tempo, pois ela também deu vida a Mildred Hubble, a protagonista da série A Pior das Bruxas. Já trabalhos mais recentes incluem Catarina, A Menina Chamada Passarinha, no Amazon Prime Video, e Tornando-se Elizabeth, no Stars, onde interpretou a figura histórica Lady Jane Grey. 7 – Bella Runcsey Embora jovem e com poucos trabalhos, Bella Runcsey demonstra ser uma das melhores atrizes de sua geração, com as indicações a prêmios que recebe por cada papel. Recentemente, ela foi indicada pela comédia Catarina, A Menina Chamada Passarinha na categoria de melhor intérprete no Critics' Choice Award. Bella Runcsey também foi indicada por seu papel em Game of Thrones no Screen Actors Guild. Além disso, por suas atuações em A Pior das Bruxas e Hilda, ela recebeu indicações ao BAFTA. 8 – Bella Runcsey Bella Runcsey revelou sua luta contra os distúrbios alimentares no Twitter em outubro de 2018. No Dia Mundial da Saúde Mental, ela esclareceu seu diagnóstico de anorexia nervosa e como isso a manteve doente por mais de um ano. Ela disse ter finalmente encontrado uma luz no fim do túnel e incentivou as pessoas com o mesmo problema a procurarem ajuda. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que leva a pessoa a uma obsessão pelo seu peso e por aquilo que come. O principal sintoma é tentar emagrecer por meio de jejum ou da prática excessiva de exercícios físicos, sem sequer perceber que está ficando abaixo do peso considerado normal. 9 – Bella Recentemente, Bella revelou ser não-binária e tratar o seu gênero de forma fluida. Isso quer dizer que ela pode transitar entre o gênero masculino e o feminino, sem necessariamente assumir uma dessas duas caixas. A declaração foi feita em entrevista ao jornal The New York Times, enquanto comentava sobre sua indicação de melhor intérprete pelo filme Catarina, A Menina Chamada Passarinha, no Critic Choice Awards. A indicação veio em uma categoria de gênero neutro, que premia tanto atores quanto atrizes. 10 – Bella Runcine Bella Runcine participou de uma seleção com mais de 100 atrizes pelo papel de Ellie na série The Last of Us. O produtor Craig Mazin ficou admirado com sua performance e a escolheu, mas disse ter ficado preocupado depois disso. Acontece que ele assistiu a audição da atriz antes de Neil Druckmann e ficou com medo do criador do game não concordar com a escolha. Em suas palavras, se Druckmann a recusasse, ele teria que viver pelo resto da vida com o sentimento de não ter conseguido a melhor Ellie de todas. No entanto, suas preocupações eram infundadas. Neil Druckmann revelou recentemente que quando assistiu ao teste de Bella ficou extremamente impressionado. Nas palavras do diretor, foi como ver Ellie ganhando vida diante dos seus olhos. Em entrevista ao Game Rant, Bella Runcine mencionou que o relacionamento dela e de Pedro Pascal na vida real é quase semelhante ao relacionamento de seus personagens em The Last of Us. Runcine afirmou que eles não tiveram a chance de se conhecer antes da produção de The Last of Us, sendo simplesmente colocados juntos quando as filmagens começaram. No entanto, os dois sentiram imediatamente uma química e seu vínculo cresceu e se desenvolveu como o relacionamento entre Joel e Ellie no programa. Ao ser questionada em uma entrevista se já tinha jogado os games da franquia, Runcine afirmou que não e que na verdade havia sido encorajada pela produção a não fazer isso, provavelmente para não influenciar sua atuação com a interpretação de Ashley Johnson. Apesar disso, Bella Runcine encontrou uma maneira de escapar do pedido feito pela produção, revelando que realmente não jogou The Last of Us, mas que assistiu alguns trechos no YouTube. 2 – Bella Runcine Desde que Bella Runcine foi anunciada como Ellie na série The Last of Us, algumas pessoas, que se dizem fãs, têm feito críticas quanto à sua aparência. Em um artigo do The New York Times, a atriz abordou esse assunto, revelando que foi bastante impactada por tudo o que leu nas redes sociais, a ponto de se sentir mal por estar trabalhando na série. Bella disse que só recentemente passou a aceitar que é Ellie e que é boa em sua profissão. Porém, ela disse saber que o sentimento ruim que tinha antes vai voltar em algum momento e que isso faz parte do processo. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu. Tchau.